Concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a professora Helen Pereira do blog Química para Concursos.com Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu quero te pedir, então, se você nunca pensou em prestar um concurso público, se você prestou o Enem e foi mal, saiba que mesmo com um ensino médio, mesmo você tendo um ensino médio, você pode prestar um concurso público e ter um salário tão bom quanto uma pessoa que concluiu uma faculdade. Então, se você está desesperado com o Enem, não passou, dá uma vasculhada nos concursos públicos de interesse e se ele cai química, então, assina o meu canal, tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Se você já tem ideia de que quer prestar um concurso público e cai química e não se inscreveu no meu canal, assina o meu canal, não perde tempo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos, então, fazer uma animação. Isso, eu adoro animação, laboratórios virtuais, softwares educativos, e hoje eu vou mostrar para vocês uma animação para elucidar, exemplificar uma atuação prática no dia a dia de conceitos sobre óxidos. Nós vimos nesse mês alguns vídeos sobre óxidos, e nesse vídeo, então, de hoje, nós vamos, através de uma animação, ver uma aplicação do conceito de óxidos. Vamos lá? Simulação, a plantação de morangos. Laboratório Didático Virtual, Escola do Futuro da USP. Autores Jéssica, Daiane, Cláudia e Camila. Professora Regina Zelli. Colaboração Denise Neves. Programação Rodrigo Góes. Design Rodrigo Okuyama. Então, vamos iniciar. Estou muito feliz por ter comprado essas terras. Finalmente, realizei meu sonho de plantar morangos. Bom dia, Pereira. Já resolveu o que plantar nessas terras? Bom dia, Takashi. Já sim, vou plantar morangos. Morangos? Hum, não sei não, Pereira. Acho que não será possível. Mas por que não, Takashi? Moro aqui há mais de 20 anos. Conheço bem essas terras. Morangos aqui não crescem por um só motivo. O solo. Mas qual o problema com o solo? É ácido. Uma vez, alguns estudantes vieram até aqui, examinaram o solo e comprovaram que o pH é 3,5. Para plantar morangos, você precisa de solo com uma faixa de pH que varia de 5 a 6,5. Quer dizer então que perdi minhas preciosas terras? Acalme-se, Pereira. Há uma forma de recuperar as terras. É mesmo? E qual seria? Diminuindo a acidez. Quando as substâncias abaixo, o Sr. Takashi recomendou ao Sr. Pereira para adicionar ao solo. Clique na resposta ideal. Vamos então ler a dica número 1. Lembre-se, substâncias alcalinas reagem quimicamente com substâncias ácidas, diminuindo, portanto, a acidez do meio. Dica 2. Lembre-se que um óxido básico, como o óxido de cálcio, reage com água, produzindo uma base. Agora, eu quero que você dê o pause, leia estas opções e escolha a que você acha que seria a resposta ideal para responder esta pergunta. Se você selecionou a resposta óxido de cálcio e confirmou, muito bem. Esta é a resposta correta. Parabéns! Esta é a solução exata para a recuperação da Terra. Sabendo-se que uma solução alcalina ou básica neutraliza um ácido e que um óxido básico mais a água formam uma base, então, a reação vai ser o óxido de cálcio, que é um óxido básico, porque ele é um composto binário em que há oxigênio, obrigatoriamente, ligado a um metal, que é menos eletronegativo que o oxigênio, então, trata-se de um óxido básico. O que vem a ser um óxido básico? Então, vai reagir com a água, formando uma substância básica, ou seja, uma base, que é o hidróxido de cálcio. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clica no gostei aí para mim. E se você acha que isso vai ajudar os seus colegas, então, compartilha este vídeo. Muito obrigada por assistindo até o final. Deixe um comentário também, o que você achou dessa simulação. Gostaria muito de saber. Me despeço de você. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!